Ei mãe, bom dia, boa tarde, já é meio dia. Esqueci de avisar mãe, eu fiz um aqui, um feijãozinho com calabresa e um arrozinho refogado. Se a senhora quiser vir comer aqui em casa, viu, ainda tem. Bem, essa mãe já almoçou? Ai Pedro, pois tá bom, eu cheguei agora da rua. Pois eu vou comer aí, Pedro, é normal isso aí, tu ter feito uma comida. Isso é um milagre muito grande, mas eu vou ver, eu vou. Pois tá bom mãe, vem, tá aí ó. Nem deixei duas calabresinhas ainda e um feijãozinho pra mãe, viu? A mãe gosta muito de calabresa, né? Tá aí, tá gostoso hoje. Pelo amor de Deus, Pedro, o que é isso? Pelo amor de Deus, 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 eu quebro as tuas pernas. Pedro, pelo amor de Deus, eu quebro, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Ave Maria, ai que coisa nojenta, misericórdia. Ó filho de uma queiga, eu vou passar um monte de tempo agora pra você comer feijão. Pedro, eu tenho certeza, Pedro, eu sei quem é tu, porque eu fui quem parou em tu. Tu fez foi cagada dessa panela, isso é linguiça não. Isso é linguiça não, Pedro, tu fez foi cagada dessa panela. A gente tá vendo até os caras filhão no meio da linguiça. Ó filho de uma queiga, eu vou passar um bocado de tempo pra você comer feijão por causa de tu. Ó agora tu vem aqui em casa, tu vem pra tu ver. Venha, venha. Venha, venha. Venha, venha. Venha, venha.